Música 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 Oiê, 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 vai buscar o que você tem pra se derrubar em mim, vai buscar o que você tem pra se derrubar em mim. O que você tem pra se derrubar em mim, vai buscar o que você tem pra se derrubar em mim, vai buscar o que você tem pra se derrubar em mim. O que você tem pra se derrubar em mim, vai buscar o que você tem pra se derrubar em mim, vai buscar o que você tem pra se derrubar em mim.